Oi, eu vou dizer que nesse vídeo é mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui em um mapa de Roblox, muito legal, e eu estou aqui com várias inscritas aqui, gente, muitas, muitas inscritas, e hoje a gente vai se tornar ginásticas por um dia, sim, eu estou muito ansiosa, e olha só o tanto de coisa que tem pra fazer aqui, olha o tamanho, tem mais coisas pra lá aqui, ó, Gente, é muito grande esse lugar aqui, vamos dizer, eu não sei como se chama, mas bora lá, gente, aqui a gente vai poder trocar a nossa roupa, porque a gente não pode andar fazendo acrobras, vocês entenderam, né, com macacão, não dá muito certo, então deixa eu ver aqui um bem legal, eu acho que eu vou pegar esse preto aqui, porque combina com a minha roupa, gente, Ela combina comigo, e eu não vou trocar de cabelo, porque eu gosto do meu cabelo mesmo assim, e gente, vamos lá, acho que todo mundo aqui já está pegando suas roupas, então, vamos ver aqui, o povo, está todo mundo entrando, então, e no final tem um momento, salve aí, gente, olha aqui, o link do jogo também vai estar na descrição, olha aqui, que legal, gente, tem umas barras, tem, tem muita coisa, gente, ai meu Deus, Vamos, eu vou subir aqui, vamos ver esse primeiro aqui, tá, não deu muito certo, deixa eu vir mais um pouco pra cá, gente, eu dei uma cambalhota, vocês viram, e deixa eu ver o que tem mais pra cá, o que é isso? Deixa eu ver esse dois aqui, front flip, gente, eu dei uma coisa pra frente, esse aqui, olha aqui, tipo, olha a minha pose no final, gente, Tadá, aqui, ai, que legal, gente, aqui dá de pular, quer ver? Uh, olha, cubos, a gente pula no cubos, muito legal, muito legal, bom, eu não consigo sair, tá, bom, aqui, o que é isso? Ah, que legal, gente, vamos subir aqui, como é que sobe? Ai, que legal, gente, uhul, vamos ficar me balançando aqui, nossa, gente, eu sou muito profissional, eu sou muito profissional, olha só, e eu caí, eu caí, eu vou pular nos blocos, 3, 2, 1, uhul, é muito legal pular nos drops, drops, Olha, o que é aquilo, gente, é uma pessoa ali fora, que estranho, mas ok, o que é isso? Ah, ó, aqui tem mais, que legal, deixa eu ver esse aqui, uou, nossa, gente, que legal, muito, 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 muito legal, aqui, ó, 360, uhul, já sei, gente, tive uma ideia, Vamos lá pra aquele lugar que, tipo, é mais aberto, ó, menino, girando ali, como é que gira? Eu quero girar também, aqui, ó, uhul, fazendo as estrelas, ó, gente, a gente sabe fazer estrelas, ó, deixa eu ver aqui, aqui tem esse aqui também, que, ó, gente, que chique, Aqui, tá, esse aqui é tipo uma estrela diferente, uhul, gente, olha que legal, ó, aqui, ó, uhul, 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 meu Deus, tá aqui, deixa eu ver esse backflip, olha que legal, gente, vamos ver o que tem mais pra cá, aqui, aqui, gente, provavelmente é pra gente se apresentar, É a gente se apresentar, aqui, ó, vamos ver, tá, dá pra fazer esse split aqui também, tá, dá, pronto, e vamos, deixa eu ver, vou assistir as inscritas aqui, dançando, todo mundo abandonou o palco, só ficou a cabeça de pônei, tudo bom, Ali ó, a Millie Game está se apresentando Gente E gente, eu não posso Tirar print durante o vídeo Porque senão não seria legal Ficar parando aqui Ah, o que é isso? Será que dá de escalar? Olha gente como eu consigo escalar Deixa eu ver o que tem mais pra cá Aqui tem as barras Gente, vamos tentar aqui Aqui ó Deixa eu, eu não consigo pular pra outra Ó, eu quero tentar pular pra outra Ó, vamos lá, vamos lá Ai gente, socorro É, não deu muito certo Não deu muito certo Porque tem muita gente aqui que vai tentar Vim pra essa vida de ginasta E vamos tentar aqui ó, gente Eu quero tentar com esse aqui ó Ah meu Deus Aqui ó, front flip Uh E agora eu posso fazer esse aqui E agora esse aqui Uou Gostaram do meu show, gente? Gostaram? E vamos ver o que tem mais pra lá Gente, esse mapa é muito grande Essa academia aqui é muito gigante Ai meu Deus Olha o tamanho Ah gente, olha o que eu vou fazer Uhul Essa foi legal, essa foi legal Deixa eu ver Ali também tem mais barras Aqui tem mais uns negócios Ah, tive uma ideia Se eu conseguir sair daqui Até que eu posso mostrar pra vocês Aí Aqui ó, gente A gente pode vir aqui E dar um Um Deixa eu ver Back and roll Não Lose E a gente pode dar um pique Ó, a gente vai dar esse aqui Ó, a gente vem, vem, vem Vem, corre, corre E dá um pique Oh, que legal Gente, ficou legal Ficou legal E Quem é aquilo ali? Acho que são mais barras É, provavelmente são mais barras Ah, socorro Eu não consigo sair Alguém me ajuda Fiquei presa Meu Deus Eu não consigo sair da piscina De bolinhas De bolinhas não, né De cubos Tudo bom Vamos ver o que tem pra lá E gente É muito Tá sendo muito legal Essa vida de ginasta Por um dia Eu sou Uma bela ginasta Ginástica Que Olha Eu vou andando Dando pirueta Ai, gente É vidro Todos foram Toralados Aqui ó O espaço Que a gente tem Pra Treinar Vamos lá, gente Vamos dar uma pirueta Aqui É aqui, ó Parece que a gente vai dar de cara no chão Mas a gente não dá Olha que legal A gente meio que voa Twister Ó, gente Eu tive uma ideia Da de a gente fazer vários seguidos Quer ver? Ó, tipo Spring 360 E esse E esse E esse E esse E esse E esse Eu tô parecendo uma louca O bicho piruleta É o bicho piruleta Dando por aí Meu Deus Eu sou o bicho piruleta Eu saio andando por aí Eu saio pulando E do piruleta É o quê? Ai, gente Eu não paro mais Eu tô Eu não paro mais, gente Bugou Eu tô fazendo Sozinho Sozinho Gente, socorro Eu não tô Eu não tô Eu não tô Eu não tô nem encostando Aqui Gente, socorro Acalmou Acalmei Tudo bom Eu acho que É Foi muito contagiante Foi muito emocionante Bom, gente Esse foi o vídeo aqui Nessa Academia Barra Ginástica Com todos os inscritos A gente Foi uma ginástica Muito bicho piruleta Mas, gente Eu gostei muito aqui De tá jogando Com todos vocês E, gente Eu vou mandar um salve Pra todas as inscritas Que jogaram aqui comigo Eu acho que não tem inscritos A maioria é menina Porque afinal Somos ginásticas Então, vamos lá aqui Um salve Eu vou mandar pra todos O server, tá, gente Porque eu não sei Quem não é Quem é inscrito Um salve Um beijo pra DaisyBea17 AlexiaDigger AliciaUnderlineGames21 AmazingUnderlinePlayer10 AnaCecilia Anitie ButtercupMineGirl CabeçaDeFone Melhor, Nick Socorro CatGames26BR CocoPieds 4.335 EduardaGames64 EmelinhaGames Ema Quem mais? GalaxiaManyGirl08BR HipHopBoy08642 E UnderlinePink IsaUnderlinePandinhaBR KaiLuno123 KyrusLaniLinda LauraPandaBlocksBR LightTV7 LeleGamesBR Underline24 LeticiaManyGirl 13578 LiliCamaiaMatinha28 LiliMãe Montando em números AliviaZiv Gente, a Alivia tem um canal Que ela faz junto com o Lox Então passem lá no canal dele E também está aqui Mazikaz Xixi Mairari Quem mais? Malu48 MaluPrincesa MariaGabriela MariaGabrielaOi MarmotaYoutube3 MiliGames12 MiliWetBread Ni444 OncinhaGames PrincesaGamer1012 PupiCube08 PietraManyGirl2 RaizaGamer RaizaGamer SnowLaska SossoKawai SossoKawai Girl123 Soutfields200 Temaria FreckLenose09 HeLovePoneys LapisUnderlineDensity E gente, eu não sei se entrou mais gente aqui Se entrou, me desculpa A Leticia Manigal Acho que eu não sei se eu mandei mais um salve Que, gente Eu não sei se entrou mais gente Mas é porque, pela lista que o chat aí fica mudando toda hora E então é isso Um beijão a todos Um beijo pra MaluPrincesa É isso e fui